Olá queridos, a paz do Senhor, esse é o seu ADEC TV e hoje você está no quadro lições bíblicas. Estamos na lição 2 do último trimestre de 2021. Estamos falando nesse trimestre sobre o apóstolo Paulo, lições de vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. A lição de hoje é a lição de número 2, Saulo de Tarso, o perseguidor. O textual está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1, e está escrito assim, E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Verdade prática, a igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois, do contrário, já teria acabado ao longo da história. A leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos de 1 a 3, depois Atos 22, versículos 4 e 5, e depois Atos 26, versículos 9 a 11. A nossa lição tem o objetivo geral, que é conscientizar a respeito do problema da perseguição aos cristãos no mundo, e ainda três objetivos específicos. Primeiro, elencar as características persecutórias de Saulo, segundo, expor a respeito da perseguição contra a igreja em Atos, e terceiro, esclarecer a respeito de um sistema contra a igreja. Comigo mais uma vez, professor Joás, estamos adentrando aí o quarto trimestre de 2021, e já é a segunda lição, não é? E nós estamos falando agora do Apóstolo Paulo, estudamos a primeira lição, o mundo em que o Apóstolo Paulo vivia, o mundo de sua época, e agora nós começamos a falar a história do Apóstolo Paulo, a partir da sua conversão. Na verdade, antes da sua conversão, hoje nós vamos falar do Saulo, o perseguidor. Pois é, Saulo era um fariseu, e zeloso da lei, e olhava nos cristãos uma ameaça ao judaísmo, porque, numa certa medida, eles não obedeceram uma ordenança clara de Jesus, que era para expandir o Evangelho, não ficar só entre os judeus. Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra, eles ficaram em Jerusalém. Então, essa perseguição iniciada por Paulo, acaba contribuindo para que o Evangelho saia um pouco de Jerusalém, em certa medida. Muitos começaram a fugir da perseguição de Saulo. E a perseguição dele se dava por conta, justamente, do seu zelo. Ele era um judeu que, pelo seu zelo, se tornou fanático. E um religioso fanático é o pior tipo de fanático que tem. De todos os fanáticos, o religioso é o pior. A gente pode afirmar, a essa altura da nossa história, como humanidade, a gente pode afirmar isso com muita clareza e com muita tranquilidade. Porque você tem fanáticos ideológicos, você tem fanáticos filosóficos, de todos os tipos de fanáticos. Mas o fanático religioso é capaz de matar alguém que não segue a sua crença. Então, isso é complicado e perigoso. Professor, só para a gente entrar aí na nossa introdução, a leitura bíblica em classe está falando de Atos capítulo 8, que fala aí onde aparece Saulo, segurando as vestes dos que apedrejaram Estevão, o jovem Saulo. Já no capítulo 9, que é o nosso textuário, aparece aí quando Saulo converte. O capítulo 9 fala da conversão de Saulo. Agora, o capítulo 22 e o capítulo 26, ele vai repetir essa história da sua conversão diante de dois julgamentos, na sua defesa. Então, é muito interessante a gente falar sobre isso. Paulo teve duas fases na vida. Teve o Saulo, o perseguidor, um fariseu, que já explicou muito bem, zeloso, e esse zelo o consumia e ele se tornou um fanático, a ponte perseguei a igreja. E mostra depois um Paulo pregando o Evangelho aos gentios, que vai ser o tema aí das próximas lições. Você vê que a igreja que começou lá em Atos 2, era uma igreja que cresceu muito rapidamente entre os judeus, no meio dos judeus. Começou a crescer em Jerusalém mesmo. E você vê isso aí no capítulo 2, verso 44, por aí. E você vê que eles tinham tudo em comum. A unidade deles era evidente. E por crescer tanto assim em Jerusalém, ela teve dificuldades até de organização. Aí você vê no capítulo 6 de Atos a instituição dos diáconos. A igreja foi se organizando. Entre esses diáconos aí estava Estevão e Filipe, os mais proeminentes aí, os pregadores mais fervorosos que tinha entre esses diáconos, esses primeiros diáconos que foram instituídos. E Filipe, você vê no verso 10 do capítulo 6, ele tinha, além de um poder de autoridade da Escritura, ele tinha um poder de persuasão, uma inteligência, uma perspicácia, uma sabedoria para falar muito grande. Você vê que no verso 10 de Atos 6, eles não podiam resistir à sabedoria com que falavam. Então, imagina você discutir com alguém que qualquer coisa que você fala, qualquer argumento que você use, ele tem um melhor. Um mais sábio, qualquer palavra que ele fala exala mais sabedoria. Imagina alguém do gabarito cultural de Paulo, cultural, filosófico e religioso e teológico de Paulo, discutir com um sujeito desse, novo, um camarada novato, novo, não tem a proeminência que Paulo tem, e você vai discutir com esse camarada e não tem argumento. Então, isso acendeu mais ainda a ira desse fariseu zeloso e se juntou a outros grupos ali para debater com Filipe e não conseguiu vencer o debate. Então, isso aí provocou mais ainda a ira desse homem que começou a perseguir com mais veemência ainda. Tanto é que quando ele se converte lá no capítulo 9, ele vai dizer que se converteu no momento em que ele estava ainda respirando ameaças de morte. Olha, como é que faz para respirar ameaça? Então, o camarada, ele cheirava morte, ele cheirava ameaça. Então, ele estava completamente tomado de ira e de rancor e de ódio pelos cristãos. E na cabeça de Paulo ele estava resolvendo um problema, né? Sim, ele estava servindo ao Deus dele, ao Deus vivo. Estava prestando um serviço ao Senhor, ao Deus de Israel. Isso na cabeça dele. É bom a gente falar isso, professor, porque muitas pessoas, já vi muitas pessoas culparem Paulo por isso. Não estou dizendo que ele está errado, mas na cabeça dele, na formação dele, na formação, vamos falar assim, cultural de Paulo, ele está agindo dentro da lei, né? Ele está na legalidade. É claro que no meio desse caminho aparece o Senhor e Paulo converte, a história dele muda. Mas é bom a gente situar essa parte histórica, esse momento aí, até mesmo para as pessoas saberem quem era Saulo, como que isso deu, como é que foi a conversão. Esse é o problema do fanatismo religioso, né? Ele pode se apegar a uma ortodoxia que pode ter problemas. Se a ortodoxia for problemática, aí tudo que vier depois vai ser problemático. Então, a teologia tem que ser algo muito claro, né? Tem que ser algo muito bem colocado, né? Porque ele olhava passagens como Deuteronômio 21, né? Verso 13, por exemplo, né? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, né? E olhava o Messias que os cristãos pregavam, falava, não, não pode ser ele. A lei diz que não pode. Como é que alguém maldito vai ser o Messias? Só que ele colocou o foco no lugar errado. Por quê? Ele mesmo vai escrever depois, lá em Gálatas 3.13, que ele se fez maldição por nós. Por que se fez maldição? Lá em Levítico, em Deuteronômio também, quando alguém levava uma oferta pelo pecado, colocava a mão sobre o bode, o carneiro, a ovelha, né? Colocava a mão sobre a cabeça e transferia a culpa para o animal, né? E o animal se tornava maldição, né? Se tornava oferta pelo pecado, mas o animal estava maldito. Ele carregava a maldição, carregava o pecado. Cristo se fez pecado por nós e está dizendo isso, que o animal não era mais chamado de ovelha, era chamado de pecado, era chamado de maldição. Então, é maldito que for pendurado. Jesus se tornou a oferta pelo pecado. Então, ele tomou, Isaías escreveu isso, né? Ele tomou sobre si a nossa maldição, as nossas dores, nossos pecados. Então, ele assumiu para ele, ele se tornou pecado, né? A oferta pelo pecado, né? Se tornou o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, Paulo não entendeu essa parte. Ele entendeu só o que ele queria entender, aonde ele colocou o foco, né? Verdade. É um verdadeiro substituto, né? Pois é. Substituto. Professor, a gente vai entender muito essa mente de Paulo quando a gente estuda Romano. Eu sou suspeito em falar Romano esses dias, porque já tem um tempinho já. Mas, quando a gente vê a mente de Paulo de uma forma doutrinária em Romanos, a gente vai ver Paulo colocando aí a situação do homem em pecado, a necessidade do Cristo Salvador, a necessidade da encarnação do Verbo, da salvação vinda por ele. Somente um Deus poderia desviar a ira de Deus e por aí vai. Então, a gente é uma dica aí para quem gosta, né? De uma doutrina teológica boa, pura, está aí o livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos. Introdução. A história da expansão da igreja no livro de Atos mostra um fariseu zeloso, Saulo de Tarso. Ele tinha prestígio religioso e cultural entre os judeus. Por isso, ele ganhou carta branca das autoridades religiosas para perseguir os seguidores de Jesus e assim tornar-se um implacável perseguidor da igreja de Cristo do primeiro século. É o que estudaremos nessa lição. Saulo era um camarada temido, né? A pessoa tinha medo de Saulo. Qualquer cidadão judeu de Jerusalém que convertido ao cristianismo, né? Que se entregou à doutrina de Cristo, à nova aliança, tinha medo de Paulo. É, o camarada não era brinquedão. Alguns anos depois ainda da conversão dele, ainda tinha gente com medo dele. Será que esse camarada converteu mesmo? Será que ele não está aí para burlar o sistema e matar a gente? Então, por aí vai. Professor, esse primeiro capítulo nós vamos falar sobre Saulo de Tarso, o perseguidor implacável. Primeiro, Saulo se descreve como blasfemo, perseguidor e opressor. Isso está em 1 Timóteo 1, 13. Como fariseu fanático, Saulo tinha a convicção de que seu papel era destruir a fé cristã, matando e prendendo o seguidor de Jesus. Sua postura arrogante o fazia ser truculento, usando grande violência contra pessoas simples, homens e mulheres, sem qualquer compaixão. Ele acreditava piamente que com esse comportamento estava agradando a Deus. E ele até fala disso na sua defesa e por aí vai. Professor, quando a gente fala desse perseguidor, Tarso não era um sobrenome. Tarso era uma cidade, né? Saulo de Tarso, porque Tarso era a última cidade, vamos falar assim, o último posto militar lá em cima no Mediterrâneo. Quando eu estou falando lá em cima, parece que eu estou vendo um mapa, né? É a geografia bíblica, né? Lá em cima no mar Mediterrâneo. Segundo a história, muitos estudiosos como Flávio José e outros mais, eles até falam que por ser uma cidade próxima ali do maior cidade marítima, tinha pelo menos três legiões de soldados. Isso explica porque Paulo escreve Efésios 6.10 depois, comparando a armadura do crente com a armadura do soldado. Faz muito sentido isso aí. Mas Tarso, enfim, era a cidade natal de Saulo. Quando criança ele foi criado lá. Saulo era da tribo de Benjamim, né? Um Benjamita, depois foi criado aos pés de Gamaliel. Um breve resumo da vida de Saulo aí na sua infância, juventude, até quando ele foi criado, se tornou um fariseu nato e perseguidor. Pois é. Não era um judeu qualquer, né? Se a gente fosse fazer uma comparação hoje, né? Talvez alguém com PHD, um pós-doutorado, algo assim, em Harvard, por exemplo, né? Muito, muito bom. Então, alguém que cresceu aos pés de Gamaliel, que era discípulo de Gamaliel, discípulo direto de Gamaliel, estava na melhor faculdade da sua época, para um judeu frequentar. Então, não era um sujeito assim. O que mostra para nós que não há barreira intelectual ou de qualquer outro tipo que impeça o agir de Deus na vida de quem quer que seja, né? Deus usa alguém que nunca profetizou na vida, que sempre cuidou de bois e de figos bravos, né? E transforma num profeta. E Deus usa alguém que é intelectual e transforma num profeta também. Alguém que escreveu aí treze cartas e, com toda certeza absoluta, influenciou diretamente na inscrição de uma décima quarta, né? Para quem não sabe quem escreveu Hebreus, eu tenho certeza que Paulo influenciou bastante quem quer que tenha escrito o livro de Hebreus, a Carta aos Hebreus, né? Tem algumas versões nas antigas até que vem lá, né? A Carta de Paulo aos Hebreus. Pois é. Então, ele... Mas pelo menos treze cartas do Novo Testamento todinho e ele é o maior escritor, né? Então, é lógico que não faz sentido o que alguns pseudo-intelectuais colocam hoje, né? Que Paulo inventou o cristianismo. Isso não faz sentido algum, né? Qualquer um que conhece o mínimo de história hoje sabe que isso não é verdade, né? Mas que Paulo influenciou grandemente o avanço do cristianismo pelo mundo, isso aí é inegável e é um fato que merece destaque, né? Nós, do Ocidente, devemos muito às mensagens de Paulo, mas muito mesmo. Nosso apóstolo. Não é? Muito. Nós que não somos judeus, nós temos um apóstolo para chamar de nosso. Verdade. E até mesmo as partes da Turquia, na segunda viagem missionária de Paulo, a Turquia, nessa época, ela tinha dois lados, né? Tinha o lado oriental e o lado ocidental. E Paulo pregou exatamente nesse lado ocidental da Turquia. Ou seja, veio para o nosso lado. É. E daí para o mundo todo conhecido na sua época, né? Muito bom. Muito bom. Serve isso aí. Cabe uma aula bíblica também, professor. Estou de Geografia Bíblica, nessas viagens de Paulo. Nós vamos estudar isso mais para frente aí. Antes disso, ele perseguiu. Verdade. Foi um perseguidor. Verdade. Eu vou ler o ponto 2 e 3, professor. Algumas citações. Nosso primeiro bloco está quase fechando, mas a gente comenta disso aí no segundo bloco também, sem problema nenhum. As ameaças de Saulo de Tarso e por que Saulo de Tarso perseguiu os cristãos. A expressão respirando ameaça e morte, de Atos 9.1, descreve Saulo de maneira figurada, como uma fera selvagem que ameaça sua presa. No texto de Atos 9.21, o perseguidor era visto como um exterminador, pois conduzia os cristãos a prisões, além de permitir que fossem açoitados. Há a história que diz que Paulo arrastava essas pessoas, assim, a cavalo. Isso era muito comum entre os romanos, né? E Paulo tinha essas atrocidades aí também no sangue, pelo menos no início dessa perseguição. O que tinha que causar terror? E por que Saulo perseguiu os cristãos? Os motivos que levaram Saulo a se tornar um perseguidor, inclemente contra os seguidores de Cristo, era o zelo destrutivo pela Torá e o suposto fato religioso de que Jesus talvez fosse um blasfemo. Para Saulo, o anúncio de que um crucificado pudesse ser o Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento era um escândalo. Você já falou sobre isso também, professor. Então nós temos aqui alguns motivos, ou o que motivava Paulo a ter essas perseguições, essa visão contrária à igreja lá no início do primeiro século. Vamos falar assim. E quantas perseguições, quantas atrocidades foram cometidas ao longo das eras, né? Até por cristão, gente que se diz cristã, né? Vou colocar assim que fica melhor. Sim. Até por declarar dos cristãos atrocidades terríveis por conta de interpretações equivocadas da escritura. Então, antes de apontar o dedo para alguém e gritar herege, blasfemo, anátema, tem gente que tem uma facilidade enorme de fazer isso. Vamos analisar com mais critério, vamos olhar para a escritura, vamos olhar com mais discernimento, com mais misericórdia, porque a conduta de Cristo foi assim. Tanto é que esse perseguidor que agia dessa forma tão terrível, tão tremenda aí, quando ele se encontra com Cristo, a sua postura muda, né? Porque a postura de Cristo é outra, não é essa de arrastar pelos cabelos, de apedrejar em praça pública. Cristo mudou esses paradigmas todos, né? Então, um cristianismo que vive apontando o dedo, que vive atirando para todo lado, né? Que vive condenando todo mundo, isso não é um cristianismo saudável, né? Isso é algo como o judaísmo de Paulo, né? Ele define lá em Atos 8.3, né? Lucas vai dizer que ele assolava a igreja entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, os encarceravam nas prisões, né? Você pensou, você está na sua casa, alguém entra e sai te arrastando pela rua fora e te leva para a prisão só porque você não é mais judeu como ele. Era assim que Paulo agia. É um extremismo, um fanatismo mesmo religioso. E a gente precisa ter muito cuidado, a igreja precisa ter muito cuidado. Tanto é que Paulo fala depois aos corintios, né? Que agora ele fala assim, e hoje eu prego Cristo e Cristo crucificado. É loucura para os gregos, né? A sabedoria dele é loucura para os gregos, mas é o poder de Deus revelado através de Cristo, das escrituras. Não estou dizendo que a igreja deve ter uma postura passiva diante de tudo e de todos. Não estou dizendo isso, né? Mas pacífica sim. Sim. Porque se você não é capaz de vencer com argumento, para que usar violência? Não tem necessidade. Para que violência, né? A gente, eu costumo brincar assim entre os amigos, né? Que o herege tem que ser tratado como lobo, não como ovelha, né? Mas isso é brincadeira entre nós e é lógico que a forma de tratamento que eu falo diz respeito ao debate. Sim. A discussão, as cartas na mesa, não a violência de qualquer tipo. Sim, sim. Verdade. Professor, nós vamos dar um pequeno intervalo aqui. Espera aí só um pouquinho que a gente conclui isso aí. Nós vamos só um pequeno intervalo, voltamos já já com esse assunto maravilhoso que é o assunto da lição número 2. Voltamos já já. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com o seu ADEC TV. Estamos hoje na lição de número 2 e nós estamos falando de Saulo, o perseguidor. Professor, encerramos o bloco falando aí que o lobo deve ser tratado com porretada, mas uma porretada... Pedrada na cabeça. Pedrada na cabeça, claro que a gente está falando de um argumento bíblico. A gente realmente, professor, gostei muito disso que você falou, que a gente não pode ser... A igreja não pode trabalhar só na passividade, mas na passividade, em ser pacífico, em termos de produzir a paz, isso aí precisa. É possível um confronto pacífico, ou não. É perfeitamente possível confrontar alguém com argumentos. Se alguém partir para a violência, aí fica evidente que quem não tem argumentos é esse alguém que está partindo para a violência. Violência não cabe a alguém que professa o cristianismo. Violência de tipo nenhum. Mas a gente brinca assim, né? Herege, você não pega o herege e põe no seu púlpito para falar. Não. E se ele falar heresia no seu púlpito, você tem que tratar ele com dureza mesmo. Tirar ele dali o mais rápido possível. Botar para fora. E é assim que trata lobo. Não pode dar o mesmo tratamento que você dispensa para a ovelha, você dispensar para o lobo. Criar um monstro dentro do seu rebanho? Não pode. Bom, professor, nós falamos aí sobre essas ameaças. E eu acho muito legal quando a gente chega em Atos 9, a intervenção do próprio senhor na conversão de Saulo. Porque que Saulo estava, eu acho que estava indo além das suas fronteiras. E estava assim... Literalmente. E estava ultrapassando limites. Aí houve a intervenção do próprio senhor. Isso nós vamos falar mais tarde também. Mas seguindo aqui, capítulo 2, a perseguição contra a igreja de Cristo. Ponto 1, contra o seguidor de Jesus. Ponto 2, Saulo de Taço e Estevam. E ponto 3, uma intolerância religiosa e política contra a igreja atual. Isso aqui é perigosíssimo, tá? E nós vamos trabalhar muito isso aqui. Ponto 1 aí. A perseguição de Saulo contra Jesus era uma perseguição contra a igreja. O corpo de Cristo, uma instituição divina. Ao passo que ele respirava ameaças e morte contra os seguidores de Cristo, sua intenção era acabar de vez com a igreja. Ao atacá-la, Saulo atingiu as pessoas que representavam Cristo, dentre as quais havia um homem arguto, defensor do nome de Jesus e cheio do Espírito Santo, cujo nome era Estevam. Impressionante esse discurso de Estevam em Atos 7, né? Como ele discorreu desde Moisés até os dias atuais e fez uma acusação pesada de acusar os judeus de terem matado Jesus. E o povo escutou ali numa revolta e Saulo estava lá no meio. Então isso só cindia a ira de Saulo mesmo, né? E Estevam trouxe verdades dolorosas para os judeus. E o discurso dele foi muito parecido com alguns discursos de Jesus, né? Jesus deixou os fariseus irados também quando falou certas coisas, né? Não tinha muitas viúvas em Israel, né? Mas o profeta de Deus só foi a viúva lá de Sarepta, né? Foi no território vizinho, né? Onde estão os perseguidores de Israel. Ele, nas suas parábolas, exaltava samaritanos. Isso deixava qualquer judeu com acesso. Ele louvou o único leproso que voltou para agradecer que era um samaritano. Eu falava, mas não tem aqui em Israel, não tem. Um samaritano foi o único que veio agradecer, né? Centurião, romano. Deixava eles com raiva, né? Porque são verdades duras de se ouvir, né? A gente ouvir que aquilo que a gente se esforça tanto para aparentar é uma farsa, isso dói demais da conta, né? E esse era o ponto, né? Esse zelo todo é para aparentar uma santidade que não existe, né? Uma santidade mascarada, porque o coração está cheio de ódio, respirando ameaças de morte. O coração está cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de amargura, né? Mas a capa tem que passar uma santidade, né? Uma aura de justiça que não é... é falsa. É falsa, não é a justiça de Deus. Não é a santidade de Deus. Então, ouvir que essa aura é algo falso, né? Ser confrontado nesse nível dói mesmo, né? E por falar em confronto, por ser um fariseu, fariseu era conhecido aqui como os doutores da lei, como os escribas, né? Escribas e fariseus eram os doutores da lei. Doutores aqui nós podemos até trazer para o nosso dia a dia hoje, para o nosso português aí, como um advogado, alguém que tem um poder de argumentação e de persuasão terrível. E ele foi vencido aí pelo discurso de Estêvão, que estava cheio do Espírito Santo e isso causava aí ameaças. E os fariseus eram extremamente populares, né? Eles eram eles que transmitiam a Torá ao povo, né? O fariseu era o professor do povão, né? O saduceu era mais aristocrata, né? Mas até a teologia difere um pouco. Mas você vê, tanto é que se preocupavam em ter a simpatia do povo, isso já mostra a mediocridade dele. Vou usar esse termo, que é um termo que um filósofo usa, né? Ele fala que se você quiser ser popular, você vai ter que ser medíocre. Porque o povo não gosta de gente fora da curva, né? Não. Você não vê pessoas brilhantes sendo seguidas pela multidão, né? Você vê pessoas medíocres, né? Os grandes influenciadores estão na média, né? Eles não estão além da média. Além da média, são seguidos por poucos. Tem pouca gente em volta. Nem aparece em alguns casos. Às vezes nem aparece. Verdade. Então, os fariseus tinham essa preocupação de estar no meio da massa, de estar... Eu vou jejuar, mas não vou jejuar para mortificar a carne, para agradar a Deus, para ter mais comunhão. Não. Vou jejuar para todo mundo ver que eu sou santo. Então, a preocupação deles era a massa, era o povão. Mostrar. Exibir santidade que é uma santidade falsa, né? Ah, professor, tem hora que a língua costa para falar algumas coisas aqui, tá? É quase que um poder midiático que a gente está vendo aí nos dias atuais aí. Tanto de filósofos aí na mídia e que está falando asneira aí. Um monte de filósofos, um monte de influenciadores, um monte de mentores, né? Só na aparência. Vamos lá. Ponto 2, Saulo de Taça e Estevão. Se por um lado Saulo era um erudito que chamava atenção devido à sua cultura judaica e até mesmo grego-romana e autoridade na Torá, Estevão era um erudito do judaísmo com grande capacidade do Espírito para confrontar ideias contrárias aos ensinos de Jesus. Olha que legal. O primeiro macho da igreja era um homem cheio do Espírito Santo, conhecedor profundo da história de seu povo e da teologia judaica. Com um detalhe, cheio do Espírito Santo. Pensa um homem desse, professor, o que é que não poderia fazer, hein? Estevão, cheio de Deus, né? Ele falava e... Como as palavras que ele falava eram palavras que vinham de Deus, né? Porque ele falava pelo Espírito Santo, então são palavras que vêm de Deus. Essas palavras feriam muito o orgulho desses homens, né? Tanto é que a expressão que é usada lá em Atos 7, né? Eles tinham comichões nos ouvidos. O que é isso? Professor, Paulo vai até falar isso depois, mais tarde, né? Que não sofrerão a sã doutrina, talvez ela até remonta pontos assim. Mas é interessante que hoje quase ninguém pode ser confrontado, professor. Quando a gente escuta uma palavra que não é aquela que a gente quer ouvir, não é? Por isso que eu tenho muito medo dessas mensagens aí de autoajuda. E quero até aproveitar que nós não precisamos de mensagem de autoajuda. Nós precisamos de mensagem de ajuda do alto. Faz toda a diferença, né? Que é o evangelho puro. Mas essas coisas que massageiam o ego. Eu não estou dizendo que nós não devemos fazer um elogio, que nós não devemos traçar um elogio. Não é nada disso. Mas muito cuidado, porque isso é perigoso. Isso massageia o ego. Isso é como se você estivesse tirando Jesus do lugar de primazia e colocando o homem. Isso é muito perigoso. E era exatamente isso que confrontava o Saulo. Pera aí, eu estudei, eu fiz isso, fiz aquilo outro, sou judeu. E agora esse camarada aí do nada serve esse tal Jesus aí e acha que pode debater com a gente? O que é isso? Então pronto, é o que você falou. O ponto divergente e convergente era esse aí. Você vê que Estevão era tão poderoso na palavra, né? Por conta do agir do Espírito Santo na vida dele. Você olha lá em Atos 7, né? 6, 7, é 7, né? 7. Você vê os grupos que se levantaram para debater com ele, né? Era gente... Da alta. É, gente que sabia o que estava falando, né? E não foram capazes de debater com ele, né? Aí veio os comichões, os ouvidos. Começaram a bater no peito, a gritar, porque não tem argumento. Não tem como rebater. A postura adequada seria qual? Se humilhar, né? Reconhecer, poxa vida, esse cara está muito... Está anos luz na minha frente. Eu ando com Deus há tanto tempo e esse cara chegou agora e já tem um conhecimento de Deus que eu não tenho. Então, vou chegar mais perto dele para ver se eu alcanço pelo menos uma unha desse conhecimento que ele tem de Deus. Vamos aprender junto, né? Quem sabe eu aprendo alguma coisa. Mas não, né? Tem um comichão no ouvido. Ele não pode saber mais que eu, né? Eu cresci aos pés de Gamaliel. Ou não pode pregar algo diferente que eu prego, né? Então, é por quê, né? Vai entender. Vai entender. Vamos lá. Ponto 3. Uma intolerância religiosa e política contra a igreja atual. A igreja atual continua a despertar fúrias de certas autoridades políticas e religiosas que não aceitam mensagem de liberdade e vida que o evangelho proporciona. Nossos irmãos que servem a Deus em países políticos e religiosamente fechados para o evangelho continua a pagar com a própria vida a fidelidade e a mensagem de Cristo. Oremos pela igreja perseguida. Professor, essa máquina, esse sistema político e fanático que contrapõe as verdades bíblicas é uma, vamos dizer assim, que ainda é um problema, é uma temática para ser muito discutida no meio cristão, né? Os inimigos da verdade, né, seja qual a ideologia que eles defendam, mas os inimigos da verdade, aqueles que odeiam a verdade, que amam a mentira, né, eles vão sempre tentar, e eles fazem isso há muito tempo, né, pelo menos dois mil anos, eles vão sempre querer colocar no cristianismo um rótulo, né, que denigra o cristianismo como um corpo só, né? Acontece que existe uma igreja de Cristo, mas existem várias formas de expressar o cristianismo, né? O cristianismo verdadeiro está naquela universal Assembleia dos Santos, mas tem muita gente que professa o cristianismo que, às vezes, não é cristão verdadeiro, né? Isso é um ponto que gera muita discussão e precisa de um debate mais amplo, mais profundo, né? Mas esses inimigos da verdade colocam rótulos nos cristãos, né? E o rótulo da moda é o de opressor, né? Estão tentando, a toda maneira, colocar, imprimir no cristianismo esse rótulo de opressor, né? E nada mais mentiroso do que isso. Nós estamos no Brasil, um país das Américas, né? As Américas são livres, né? Até certo ponto, né? Tem lugar aí que o negócio está estreito. Mas nós temos uma certa liberdade de expressão, nós temos uma certa liberdade de culto, né? Por enquanto. E isso se deve à cultura cristã, né? O cristianismo conquistou essa liberdade aonde ele passou. O cristianismo trouxe essa liberdade de pensamento, de liberdade de fala, liberdade de culto, né? Porque o cristianismo respeita todos. O cristianismo tem uma cultura de respeito pelo outro, pelas outras culturas, pelas outras religiões, pelas outras filosofias, né? Tem cristãos de direita, tem cristãos de esquerda, tem cristãos freudianos, tem cristãos piagetianos, tem cristãos... Então, o cristianismo é um território de liberdade, né? Tentar colocar um rótulo no cristianismo é algo tão mentiroso, tão falacioso, né? Porque a liberdade que nós temos foi conquistada por cristãos no passado, né? Que pagaram com a vida, às vezes, muitas das vezes, para alcançar esse preço da liberdade, né? Os negros da América hoje são livres, né? Podem andar em lugares que brancos andam, frequentar casas que brancos frequentam, né? Territórios que eram só de brancos há até muito pouco tempo, por conta de cristãos que pagaram com a vida, né? E a gente pode citar vários nomes aí, mas não é o ponto da nossa lição, né? Mas é só para a gente pensar nisso, né? Hoje, o mundo está se tornando um território tão polarizado, né? Parece que só uma ideia pode prevalecer, né? A liberdade das outras ideias vai sendo tolida aos poucos, né? E a gente precisa repensar essas coisas e olhar para o passado e aprender com ele, né? Por isso, professor, a necessidade da pregação genuína do evangelho. O evangelho é libertador. Sim. O evangelho não transforma uma cultura, o evangelho transforma um ser humano. Sim. Pode transformar uma cultura? Pode, se essa cultura for uma cultura errada, uma cultura perversa e que transgride, fere um princípio da Bíblia Sagrada e que fere a Santidade de Deus, com certeza essa cultura vai ser moldada. Moldada, né? Agora, é muito ruim o que a gente está vendo aí no nosso país hoje, dessa máquina opressora e tentam rotular a igreja com isso. É uma forma de perseguição também e a gente já vem falando isso há um tempo. Vale a pena a gente ficar atento a essas coisas aí, tá? É, quando alguém, tipo um ministro do STF, diz que, não, cristãos não podem mais ir nessa e nessa e nessa tribo, ou nessas tribos para falar do evangelho, para fazer campanhas sanitárias ou para fazer qualquer tipo de ação. Não. Tem que cristãos ficar aqui e tribos ficar aqui, né? Não pode ter contato. Isso é uma perseguição clara. Étnica, religiosa, política. Por que que outros, por que que um magnata americano pode fazer isso e lá entrar nas tribos e um cristão brasileiro, né, que é irmão dos índios, não pode, né? Então... São coisas que a gente vê que a história se repete. Aconteceu, nessa época de Saulo, uma força política, religiosa, porque a classe do Sinedre, né, o sumo sacerdote, os sacerdotes, escribas e anciãos, isso tinha uma força política e religiosa muito forte. Então, por isso que Paulo conseguia a carta fácil para ir perseguir os cristãos. Ele não tinha isso à toa. Então, ele tinha autoridade religiosa e política também para fazer isso. Então, é muito bom. Professor, o nosso tempo está fechando aí, mas vamos dar uma pincelada rápida aí nesses três tópicos aí, no capítulo 3º. Quando um sistema se revolta contra a igreja, né, como a perseguição contra os primeiros discípulos, como era essa perseguição, perseguição, tortura e o método que era isso aí, e a perseguição aos pentecostais, a gente vê no início desse movimento pentecostal no Brasil. Mas vamos só discorrer isso aqui, professor, que o nosso tempo está quase mandando a gente parar. Como era essa perseguição contra os primeiros discípulos? A gente vê o Coliseu, vê as catacumbas de Roma, é muito fácil a gente pesquisar no Google o livro aí, História dos Hebreus e mais um monte de coisa aí, que a gente vai ver o tanto de violência que era impregnada, pregada, difundida e feita no meio dos primeiros cristãos ali. E Saulo foi um desses precursores aí, desses iniciantes aí que perseguiu. Depois a gente vê isso aí, o método de tortura, né, pegava um Coliseu, soltava lá as crianças com as mães, soltava leões e fazia aquela desordem toda lá. E agora a gente vê também essa perseguição ideológica, vamos falar cultural e teológica nos nossos dias. Isso começou no primeiro movimento da igreja no Brasil, né, e a gente vê isso aqui bem escancarado hoje. O método que Paulo chegou a usar também, né, está lá em Atos 26, 11, né, o método de tortura psicológica, né, ele diz que castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, né, falar mal do Cristo, né, os obriguei a blasfemar, né, torturava até o sujeito negar, né, cansar e ia enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os perseguir. Eram seis milhões de judeus nessa época e Paulo tinha autorização para ir em qualquer um desses do Império Romano, qualquer um desses seis milhões, olha a autoridade que Paulo tinha, né, tinha carta na mão para isso, né, mas ele não contente com esses seis milhões, ele chegou a admitir que até nas cidades estranhas, até onde não era jurisdição romana, ele foi atrás de judeu convertido ao cristianismo para perseguir, para atormentar, né, e o nível de perseguição, ele mesmo fala em Gálatas 1, 13, é de devastação. Matava. Devastação, olha que palavra que Paulo usa, né, em Gálatas 1, 13. Então, o negócio era estreito. E paralelos com o pentecostalismo, né, sempre foi uma corrente teológica menosprezada, né, achincalhada até hoje. Até hoje tem teólogos de gabarito altíssimo que fazem chacota com o pentecostalismo, né, se esquecem de que tem Antônio Gilberto, né, na prateleira, né, então, mas tem coragem de fazer chacota com o pentecostalismo. Não conhece, né? Silas Daniel. Não conhece. Silas Daniel, olha que mente, né, então o pessoal tem coragem. E poderíamos citar vários outros aí, né? O pessoal tem coragem de achincalhar, de fazer chacota, né, Elianai Cabral. Ele conta no livro, né, que o pai dele, pastor Osmar Cabral, né, lá em Chapecó, né, na Santa Catarina, na década de 50, foi perseguido, chegou a ser preso, né, chegou a ser preso por irmãos cristãos, né, hoje a gente chama eles de irmãos, né. Mas naquela época perseguiam, porque era uma religião diferente, era um cristianismo diferente, um modo de pensar o cristianismo diferente, né, esses pentecostais são tudo doidos, então eram perseguidos. Não vamos nem falar de Laurencio Olson, Eurico Bergstein e tantos outros aí que nós não conhecemos, nós conhecemos a história, né, mas foi no início aí desse movimento. Professor, essa ideologia política, religiosa, precisa ser combatida com a pregação genuína da palavra de Deus. A verdade, né. Não é? Só a verdade liberta. Chegamos ao final de mais uma lição e te agradecemos pela companhia, voltaremos na próxima semana, se Deus nos permitir. Forte abraço e até lá.